Salve Santistas! Boletim Santos News na área! O Santos de Fernando Diniz começa a dar liga. O Peixe já tinha feito uma boa partida contra o Fluminense no Manacanã, teve maior volume de jogo, controlou a partida, criou mais chances de gol, mas perdeu por causa de erros individuais. Felipe Jonathan deu de graça o gol para o Nenê e Marinho desperdiçou o empate, perdendo o gol cara a cara com o goleiro. Ontem, na Vila Belmiro, o Peixe teve mais pegada ainda. Marcou forte, pressionou a saída de bola, sufocou e o time foi aguerrido e definiu o jogo no primeiro tempo. Marinho, que perdeu um gol feito no Manacanã, abriu o placar ontem na Vila Belmiro, no Clássico, batendo de pé direito. Como na jogada criada contra o Fluminense, o lance do gol saiu num lançamento preciso do Camacho. Jean Mota dominou com categoria e tocou para a infiltração de Marinho, que bateu no canto com precisão. Uma jogada rápida, que deixou sem reação à defesa do São Paulo. E isso não aconteceu por acaso, é uma jogada treinada. Camacho e Jean Mota, jogadores muito criticados por uma aula da torcida, fizeram uma boa partida. Assim como o Marinho, que fez a melhor partida da temporada. No segundo gol, uma entregada gigante do Lisieiro, foi resultado da pressão exercida pelo ataque na sede de bola do São Paulo. No primeiro tempo, o Santos amassou o São Paulo. E não deu espaço com as suas linhas compactas. E o que se vê é que a cada rodada, o sistema de jogo do Fernando Diniz vai encaixando. O Santos ontem foi intenso e organizado. Pressionou muito as linhas de defesa e o meio campo do São Paulo. Fernando Diniz completou 10 jogos. São 5 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Aproveitamento de 53%. O percentual não é ideal, claro. Mas é o início de um trabalho. Só não vê a evolução do time à laconeta da torcida. Aquela que só aparece no canal quando o Santos perde. A vitória no Clássico foi importante, mas não significa que o time está pronto. O Santos precisa evoluir muito ainda. Mas é visível a evolução do sistema defensivo nos seis últimos jogos. Foram apenas dois gols sofridos. Uma diferença enorme para a média de gols sofrida pela defesa no Paulistão. E a consistência defensiva é resultado da organização do time. E isso foi ressaltado pelo Fernando Diniz na entrevista coletiva após o Clássico. É muito relevante a entrega de todo mundo. O sistema defensivo não é só a zaga e o goleiro. Os dez jogadores estavam se dedicando na marcação. E quando marcamos alto, a zaga acaba ficando mais exposta. Tem que correr para frente. É um trabalho coletivo. O sistema defensivo são os onze jogadores e todos estão de parabéns. O Peixe terá outra parada duríssima na próxima rodada. O Grêmio, na quinta-feira, às nove e meia da noite, em Porto Alegre. Um ótimo parâmetro para mensurar a evolução do dinizismo na Vila Belmiro. É isso, Santistas. Uma ótima semana a todos. Abraço. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso Santos. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso Santos. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso país.